A regulamentação de parte da reforma tributária está na pauta do plenário esta semana. O projeto de lei complementar tramita em regime de urgência e tranca a pauta do Senado a partir desta terça-feira. Mas a expectativa é de que ele não seja votado ainda, por causa da proximidade das eleições municipais. Então, parlamentares negociam com o governo a retirada da urgência, que só pode ser feita pelo presidente da República. Também estão na pauta a proposta que regulamenta as atividades de monitoria do ensino médio, sugerida por estudantes do programa Jovem Senador, e a criação do Cerejeiras Festival, a ser realizado em São Paulo.